Lá ya lá 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 ya Era uma vez um menino compositor, que voava pelos versos que fazia Voava, voava no pensamento, que nem o Peter Pan na fantasia O menino hoje cresceu, envelheceu, criou barriga, mas não deixou de voar Na arte de amar, ele era um craque, e hoje afoga no conhate, artes e ilusões da mar O menino Peter Pan, ainda faz canção, abraçado ao velho amigo violão Sua voz ainda rola pelo vento, pois nem mesmo o sofrimento, levou sua inspiração Boa menino Peter Pan, no teu mundo encantado de poesia Boa que o novo amanhã, vai amanhecer no dia Boa menino ao sol, e o astro rei te dê a direção Faz da via lá que é o teu farol, pro infinito que tens no teu coração Mais boa Boa menino Peter Pan, no teu mundo encantado de poesia Boa que o novo amanhã, vai amanhecer no dia Boa menino ao sol, e o astro rei te dê a direção Faz da via lá que é o teu farol, pro infinito que tens no teu coração Mas era uma vez, era uma vez um menino compositor Que voava pelos versos que fazia Voava, voava no pensamento Que nem o Peter Pan na fantasia O menino hoje cresceu em vez de ser E ouve a barriga, mas não deixou de voar A arte de amar, ele era um cara E hoje afoga no conhaque as desilusões de amar O menino Peter Pan, ainda faz canção Abraçado ao velho amigo, violão Sua voz ainda rola pelo vento Pois nem mesmo o sofrimento levou sua inspiração Boa menino Peter Pan, no teu mundo encantado de poesia Boa que o novo amanhã, vai amanhecer no lindo dia Boa menino o sol, pro astro rei te dê a direção Faz da via lá que é o teu farol, pro infinito que tens no teu coração Mas voa, boa menino Peter Pan, no teu mundo encantado de poesia Boa que o novo amanhã Vai amanhecer um lindo dia Boa, menino, ao sol Que o astro rei te dê a direção Faz a via lá que o teu farol O infinito que tens no teu coração 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 O infinito que tens no teu coração